Depois de ter sido a convidada da Silvia Matias na sessão 5 deste podcast, cabe-me agora o prazer de ter com a minha convidada a Sofia Gonçalves, nesta 6ª edição. Obrigada por aceitar-vos o convite, Sofia. Poder-se-ia dizer que a Sofia é um dos muitos exemplos que deita por terra o ditado quem não sabe ensina. Além de professora na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, ex-designer, e ainda fundadora da editora Dois Dias Edições, conta-nos um pouco como surgiu este triunvirato de funções e de que forma se complementam. Olha, antes de mais, queria agradecer o convite, primeiro a ti, não é? Dentro desta lógica de cadeia de convites, convidaste-me e eu fiquei logo muito entusiasmada por isso, porque é sempre uma boa oportunidade de voltarmos à conversa, não é? Dentro das relações que se vão extravasando entre professor e aluno e depois a vida a levar-nos para sítios diferentes, fiquei logo muito feliz por poder voltar a conversar contigo sobre estas coisas e também, obviamente, ao Clube dos Criativos, que iniciou este podcast. Primeiro que tudo, se calhar dizer que sou muito avessa à ideia de biografia. Ou seja, acho que a biografia é um percurso que nós vamos definindo no tempo e fica assim definido por via das circunstâncias, mas não gosto de centrar muito este tipo de conversas na biografia. Mas, enfim, acredito que também uma parte da partilha destas experiências que vêm dos nossos percursos também pode interessar a outros que sentem algumas afinidades com esse território que é marcado pela biografia, de alguma forma. Então, vou tentar sempre fugir um bocadinho desta lógica da biografia, mas, inevitavelmente, vamos lá parar. E, para começar exatamente dentro deste meu desafio, eu gosto muito da figura dos polímatas, que são, assim, umas figuras que hoje são excêntricas, não é? E que, de alguma forma, se definem por não serem especialistas em nada, não é? Ou seja, aquilo em que eles são, de facto, muito bons é mais entre as pontes dos campos de conhecimento do que propriamente na profundidade de algum desses campos de conhecimento e sempre me fascinaram estas figuras que, cá está, na Antiguidade Clássica ou no Renascimento, eram um padrão, não é? Um padrão, ou seja, muitas figuras que nós hoje homenageamos na história eram polímatas. Normalmente eram só homens, pronto, porque a mulher sempre teve um bocadinho reservado um único lugar, não é? Que eram serem mulheres, e, portanto, muitas dessas figuras são homens. Mas sempre me fascinaram muito estas figuras, exatamente estes sujeitos, que é um cruzante de campos de conhecimento muito variados. E, talvez de uma forma inconsciente, o meu percurso também vai sendo marcado por isto, não é? Tem os seus prós e os seus contras. Parece que nunca vou a fundo numa coisa, que nunca me concentro numa coisa, que até vou um bocadinho contra a corrente desta ideia de especialização, não é? Que está cada vez mais refinada nos seus discursos e nas várias estratégias de motivação para que nós sejamos especialistas. E, portanto, isso obriga sempre a uma certa dispersão, e eu reconheço isso no meu percurso. Mas, ao mesmo tempo, acho que também nos permite exatamente atentar nas ligações entre as partes e reconhecer, nesse lugar, um território, assim, por explorar, que acho que pode ser motivante. Pelo menos tem sido isso que me motiva. Então, no meio disto tudo, o triunvirato surge de uma forma muito natural. Portanto, eu formei-me, licenciei-me, ou seja, tornei-me, tive permissão para exercer uma determinada prática, que é o design de comunicação, a partir de uma licenciatura, que tu também frequentaste, de grosso modo, a licenciatura na Faculdade de Belas Artes, de Lisboa, em design de comunicação. E, depois, muito pouco tempo de ter terminado o curso, comecei, fui convidada para dar aulas na faculdade. E, ao longo desse percurso de docência, para além da questão da publicação e da edição ser sempre uma das matérias que é mais prezada na faculdade, e tu sabes disso, tive a oportunidade de ir dando disciplinas, normalmente muito experimentais, onde eu tive muita liberdade para criar o próprio plano de estudos, para desenvolver exatamente programas de estudo ligados à edição, ou antes, ao design editorial. Pronto, de uma forma um bocadinho mais corrente. A partir desse momento, e porque todo este meu fascínio pelo livro e pela publicação, que está aqui nos nossos géneros, foi correndo também o seu curso, tive a oportunidade também de desenvolver alguns workshops, em paralelo com a docência formal, e essa experiência foi muito interessante, não é? Conseguir conciliar planos de aprendizagem formais com informais, e criei, em conjunto com o Marco Balesteros, um conjunto de workshops que tentavam exatamente perceber quais eram as relações mais expandidas entre design e publicação. Pronto, não tanto edição, portanto, mais ligada à publicação independente, às questões do designer como autor, depois do designer como produtor ou editor, não é? Como é que nós conseguimos ganhar na nossa prática um conjunto de lógicas de agenciamento, não é? De ação, para além daquela linha de montagem do design editorial, não é? Que nos coloca numa linha de montagem do processo editorial que é bastante estanque, não é? Portanto, normalmente o designer aparece depois da produção dos conteúdos, depois da edição, eventualmente até de algum trabalho mais técnico como revisão. Então, aparecemos ali para dar forma ao conteúdo produzido, e depois, eventualmente, para ajudar também em algumas circunstâncias da produção gráfica, da comunicação e divulgação do objeto, mas é um lugar muito estanque. E, pronto, a determinada altura interessou-me também questionar isso. Com esses workshops, que foram, sei lá, uns três ou quatro, uns quantos em Portugal, outros de uma forma internacional, e com um conjunto de outro tipo de projetos que foram surgindo também, residências, inclusivamente publicações, toda esta aprendizagem, não é? Conjunta do ensino formal, do ensino informal, à volta destes assuntos, fez-me aprender muito sobre as limitações da nossa prática em relação com a edição, mas também me fez perceber aqui um limite, e que tinha mais a ver com o empreendimento ou uma empreitada a longo curso. E, portanto, normalmente destes projetos aparecia uma publicação, não é? Com toda a sua validade por si, mas o facto de ser apenas um objeto não permitia exatamente perceber todas as outras dimensões que implicam a feitura e a circulação daquele objeto. E, por via da vida e dos seus percursos inusitados, conheci o Rui Almeida Paiva, que vem de uma área completamente distinta desta, ele é escritor e também já fez dramaturgia, já fez também realização, portanto está mais ligada à construção de narrativas literárias. E encontramos aqui um território de ação que era comum e que nos motivava bastante. E, a partir daí, decidimos tentar perceber como é que se juntavam estas duas competências. E experimentámos, não propondo uma publicação, mas propondo uma casa editorial. Não sabendo muito bem onde é que ela ia parar, mas começando exatamente com uma primeira publicação e tomando consciência de tudo o que era necessário para que aquela publicação circulasse e tivesse recepção, e tivesse feedback, e se mantivesse, e fosse arquivado. Enfim, todo o percurso que a feitura de um único objeto nunca te permite compreender. E é isso. No fundo, é destas circunstâncias de vida que aparece esta tal tripla ação que tu descreves. Queria pegar um pouco nisso que falas do ensino formal e informal ou não formal, porque, apesar de tudo, és professora, não é? Com muito gosto. Com muito gosto. E, a mim, pessoalmente, uma das coisas que mais me fascina é aquele momento de descoberta de uma criança que não sabe ler, não sabe escrever, e, a partir de um momento de aprendizagem, abre-se todo um novo mundo. E tu, de alguma forma, fazes isso. Tu dás um pouco o ABC daquilo que é o design. É uma leva anual de estudantes que se aventurou nesta coisa do design. Sentes, como encaras esse papel? Sentes alguma responsabilidade? Que responsabilidade sentes, se alguma? E por onde é que se começa? Vou começar pela primeira pergunta, porque eu nem sequer sei se sei responder à segunda. Por onde é que se começa? Porque outras pessoas saberão. Eu acho que não sou suficientemente metódica. Mas, sobre a questão da responsabilidade, claro que se sente responsabilidade em ser professor e acho muito produtivo que assim seja. Eu, apesar de tudo, tenho a sorte. Sorte no sentido em que acho que o meu perfil é mais útil nos últimos anos de formação do que nos primeiros. Ou seja, esse ABC de que falas, que é fundamental, é mais delegado para os professores de início do percurso, da licenciatura e, portanto, é um desafio enorme. Eu já lá estive, mas muito brevemente e sei que é, de facto, uma primeira... Não é só os fundamentos, não é? É conseguir motivar aqueles alunos a acreditarem que esta aprendizagem é produtiva. E, portanto, é assim um trabalho que eu, felizmente, porque não tenho esse encaixe nesse perfil, não faço, não produzo. Portanto, não tenho essa responsabilidade. Mas tenho a responsabilidade seguinte, que é do final de percurso, que é exatamente quase, depois desse ABC estar consolidado e estar oleado, na prática do primeiro e do segundo ano, eu apareço nas disciplinas de projeto do terceiro ano para, às vezes, até desconstruir alguns desses lugares comuns da nossa prática. Isso dá outro tipo de responsabilidades, acho eu. Uma delas é obrigar-me a estar constantemente atualizada sobre o lugar da nossa prática hoje. E, com essa atualização, sentir-me motivada para ensinar os lugares, porque acho que não é um lugar, os lugares da nossa prática hoje. E eu acho que nós estamos a passar uma fase incrível nesse sentido, em que temos consciência crítica e temos uma contraconsciência crítica, não é? É tudo em ação e, portanto, estamos num momento em que acho que a disciplina já tem realmente uma determinada maturidade e onde a nossa prática pode chegar a lugares muito distintos, não é? Já se dizia isso há bastante tempo em relação à licenciatura de exame de comunicação, mas, se calhar, era mais uma crença do que uma realidade. E, hoje em dia, eu acho que é uma realidade. Nós temos um conjunto de autores, de projetos, de bibliografia, de videografia, que nos mostra claramente que estamos num lugar de discussão da nossa prática muito produtiva e muito frutífera. Portanto, a minha principal responsabilidade é conseguir, primeiro, interiorizar esses lugares e, depois, conseguir motivar os outros a perceber que, dentro destas inúmeras práticas possíveis, eles irão encontrar o seu lugar. Não tem que ser, necessariamente, uma via mais crítica ou mais reflexiva. Pode ser uma via bastante comercial e ao serviço, mas, pelo menos, dar a conhecer toda essa variedade de possibilidades. Portanto, essa é a minha grande responsabilidade. Manter-me atualizada num universo de prática que está em favorecência e conseguir-me transmitir toda essa pluralidade com o máximo de abertura possível. Eu detesto professores que constroem minimis, ou seja, à sua imagem, alunos à sua imagem ou futuros profissionais à sua imagem e, portanto, faço um grande esforço para tentar não ser neutra, mas apresentar-me pluralidade na prática. E acho que essa, neste momento, é a minha maior responsabilidade barra preocupação. manter-me dentro de um determinado lugar que, felizmente, é plural e, felizmente, é múltiplo. Portanto, cada um de nós depois encontrará o seu lugar. E nessa pesquisa por aquilo que são as práticas correntes da disciplina e tudo mais, que margem dás também para os alunos te ensinarem, ou seja, para os alunos te mostrarem essas práticas correntes. Tens algum exemplo de... Sim, eu acho que tem a ver com o tipo de enunciados que são promovidos no último ano da licenciatura permitem que o aluno encontre o seu lugar dentro de determinadas balizas. Não é um lugar que se define a 100% pelo aluno, mas, apesar de tudo, é relativamente fluido para permitir que ele se posicione. E quando ele se posiciona em determinados lugares... Eu não tenho ambição, nem acho que tenho muito ainda a aprender nas questões da nossa prática e, muitas vezes, é isso. O lugar onde o aluno se posiciona é um lugar completamente distinto do meu e com isso dá-se uma aprendizagem imensa, não é? E até, muitas vezes, naquilo que são os assuntos mais relevantes da nossa prática hoje, não é? Como nós trabalhamos com as novas gerações, elas já vêm, obviamente, com os seus interesses bastante moldados e, portanto, moldados e afirmados, não é? Em certa medida. E, portanto, compete-nos a nós também ter essa sensibilidade para conseguir perceber todas essas derivações e diferenças. E eu acho que sim, quer dizer, os próprios enunciados dão-nos essa possibilidade. Eu acredito que ainda seria possível fazer melhor, não é? Portanto, nós darmos ainda mais margem de manobra para que os alunos nos ensinem, porque eu acho que isto é sempre... O ensino é um diálogo, não é? Isto não é só uma coisa bonita para se dizer, acho que é uma troca, não é? E se é uma troca, tem que estar disponível para estar num lugar e ouvir o outro também. Às vezes, a vertigem de passar determinados conhecimentos e de chegar rapidamente a um objetivo e de trabalhar hoje com as dificuldades do ensino público impedem-nos inconscientemente de tornar esse lugar ainda mais produtivo. E eu acho que há muito a fazer a esse nível. Há muito a fazer a esse nível. Fica muito pouco tempo para conversação, para um trabalho de proximidade. Sim, eu recordo-me da minha turma, no ano em que entrei, éramos cerca de 80 a 100 alunos que foram depois divididos em duas turmas. Imagino que para um professor isto seja algo... é sobrebante, não sei se existe a palavra sequer, ter 50 pessoas numa disciplina que é de projeto. Como é que lidas com estas dificuldades? Muito mal. Acho que isto realmente devia ser um princípio inquestionável, não é? Que para fazer este tipo de trabalho, que não é apenas de competências técnicas, não é? É também de construção de discurso, de consciência crítica. Tem que ser feito um trabalho de proximidade e isso não devia permitir que as turmas tivessem mais de 15 alunos. Pronto, mas estou a ser um bocado radical. E as turmas neste... estou a ser radical para o nosso paradigma, não é? E neste momento nós temos, sim, temos turmas de 30 alunos, 35... E por mais que tu queiras, a determinada altura, estás mais a gerir o tempo do que propriamente todas estas relações e todas estas trocas de conhecimento, não é? Sim. E pronto, é natural, depois queremos apagar os fogos e vamos direto ao assunto e deixamos, se calhar, a parte mais especial de toda esta aprendizagem em segundo plano. Mas falavas há pouco também de enunciado e das propostas que vocês fazem aos alunos nas disciplinas de projeto. Eu já tive a sorte de ter sido tua aluna e eu... E eu a sorte de ter sido tua professora. Mas eu recordo-me genuinamente com prazer as sessões que tínhamos de início de projeto. Estas sessões eram pautadas por uma apresentação deste enunciado, deste briefing, que era sempre extremamente rico em referências bibliográficas, filmográficas, expográficas e tudo mais. E como é que se começa isto? Como é que se define, como é que se começa um enunciado que depois vai assumir esta preponderância no desenvolvimento de projeto e até desenvolvimento pessoal durante o curso? Como é que se começa a desenhar este briefing? Antes de mais, fico mesmo feliz por tu recordares estes momentos desta forma, porque às vezes, até em brincadeira com os meus colegas, ou com o colega com quem eu partilho o terceiro ano, o professor António Nicolás, nós às vezes dizemos que construímos estes enunciados e estes momentos de apresentação mais para nos motivar a nós próprios. É assim uma espécie de auto-energizante, não é? E às vezes até duvidamos dos resultados práticos deste tipo de ações, não é? Porque realmente há ali um ritual na apresentação dos enunciados. Antes de mais, pronto, o enunciado nas belas artes, em design e comunicação, é uma tradição que me transcende, ou seja, felizmente, quando lá andei enquanto aluna, quando frequentei a licenciatura, eu acho que se estavam a começar a construir enunciados que já vinham muito dentro deste lugar, não é? De pensar o enunciado para além daquilo que são as normas mais operativas, não é? Mais processuais para partir de um lugar A para chegar a um lugar B. E eu, enquanto aluna, assistia a isto, não é? Um investimento enorme de alguns professores em devolverem-nos enunciados muito ricos e muito valiosos nas suas propostas. Notava-se claramente que havia ali um investimento muito pessoal para além daquilo que era necessário. Mas para além disto, não é? De alguma forma seguir esta tradição, acho que posso dizer assim, eu acho que o enunciado é um documento muito importante na nossa prática. E por mais que nós, às vezes, a façamos aproximar de outras áreas criativas, não é? Em Belas Artes há muito esta ideia de que o design partilha imensos pressupostos com as artes visuais, às vezes com o cinema, outras vezes com outro tipo de artes como a literatura, mas, acima de tudo, com as artes visuais. Este documento distingue-nos porque não quer dizer que os artistas não criem enunciados, mas não necessitam deles à partida. Eu acho que nós precisamos mesmo destes documentos, que podem ter outros nomes, pode ser o briefing, ou outra coisa que o valha, mas nós precisamos destes documentos primeiro porque eles definiram historicamente a nossa prática e depois também nos moldam nas respostas que damos às coisas. Deve ter acontecido completamente na Alien Magazine, não é? Que foi um projeto, de alguma forma, autoproposto, não é? E tu próprio traçaste o teu próprio enunciado. Portanto, faz parte da nossa maneira de pensar, pensar sempre a partir daquele documento, mesmo que ele seja autoproposto. É o nosso ADN, não é? Temos que dar resposta a qualquer coisa, essa qualquer coisa pode ser até bastante subjetiva e pessoal, mas nós precisamos daquilo para que a nossa engrenagem comece a trabalhar como deve ser. E, portanto, esse documento, eu acho que é sempre uma coisa fundamental e, por isso mesmo, numa escola como as Belas Artes e no Ensino do Exame de Comunicação em Belas Artes, esse documento é essencial para nós ainda assim salvaguardarmos um lugar específico. Por mais que ele depois contamine outras áreas e seja contaminado por elas, felizmente. Faz todo o sentido, não é? Continuar assim um bocadinho dentro desta lógica de mimar estes documentos. Eu gosto particularmente do investimento que nós fazemos nos enunciados, porque eles passam a ser objetos editoriais. Para além, exatamente, do descritivo do processo, eles definem o lugar que nós vamos ocupar temporariamente neste tal diálogo de aprendizagem professor-aluno. São contratos, mas também são mapas. E, para além das questões operativas ou processuais, aparecem referências contextuais, aparecem autores de variedíssimas áreas e, com isso, nós vamos construindo uma narrativa que é suficientemente aberta e suficientemente definida para, confortavelmente, ir nos tentando encontrar um... Quer dizer, confortavelmente, às vezes não é assim, então, confortavelmente... Às vezes é dureza. Mas, sabermos que é esse o lugar que vamos ocupar e, a partir daí, começa-se outra conversa. Pronto. Portanto, eu gosto particularmente dos objetos, dos enunciados, por causa disso. São objetos editoriais em si. Ative a altura, até pensámos exatamente nisto. Isto dariam uma publicação, porque já há aqui tanta premeditação no tipo de relações que se querem construir em determinados autores, para depois chegar a um resultado que, às vezes, nada tem a ver com essa referência. Há um trabalho editorial, de facto, para criar esse universo referencial e, depois, o contributo que os alunos darão a esse contexto e a esse universo. Acha curioso o facto de dizeres que estes enunciados, às vezes, são para vos dar energia, vocês, professores, e eu acho isso bastante interessante, porque, de alguma forma, nós bebemos dessa... Nós, alunos, enquanto alunos, bebemos dessa paixão. Não há nada mais desmotivante do que um professor desmotivado. Existe nisso. E neste... O enunciado, obviamente, pergunta, é um início de uma pergunta, uma abertura, que respostas ambicionas que os teus alunos te deem nesse processo de desenvolvimento do projeto? Então, voltando um bocadinho atrás, o enunciado é o tal composto de condicionantes e, ao mesmo tempo, de descrição de um lugar que, apesar de tudo, é suficientemente aberto para o aluno se ir posicionando. Isto no tipo de enunciados que nós fazemos no terceiro ano daquela licenciatura. Não é uma fórmula. Pronto. Os nossos enunciados são isto. E o que me parece útil no meio dessa conversação que o enunciado tenta fazer e clodir é que, por um lado, o aluno tem a noção dessas condicionantes, mas não se deixe ficar muito marcado por elas. Vou dar um exemplo pragmático. Sou muito avessa a alunos que, à primeira conversa sobre o seu trabalho no decurso do enunciado, aparecem logo com desvio. Porque acho que não é produtivo. Mesmo dentro desta lógica de aprendizagem, não é produtivo que tu aches que a melhor maneira de começar uma conversa é dizer assim, não me apetece conversar sobre isto. E a nossa prática é sempre este diálogo. Portanto, todas as respostas que num primeiro momento são desviantes, eu fico logo de pé atrás e, portanto, lá voar os condicionantes e aquela coisa mais tradicional do professor, não é? Os limites, os limites, os limites. Mas, se no decurso do desenvolvimento e com os argumentos certos houver um desvio, isso motiva-me. Não é? Porque, quer dizer que aquele enunciado enquanto engrenagem está a funcionar e que tu não te deixaste ficar por um lugar expectável, foste encontrar o teu lugar. Pronto, é outra conversa. Aí as coisas estão exatamente no lugar que eu gosto porque permitem exatamente também criar aqui uma conversa que é mais justa para ambas as partes, acho eu. E, portanto, o tipo de respostas que eu estou à espera dos meus alunos, assim para ser muito direta, é exatamente alguém que consegue equilibrar muito bem estas duas instâncias, não é? perceber exatamente que estamos aqui num território um determinado tempo e temos que lhe dar resposta, ao mesmo tempo dizer, bom, mas este lugar se fosse visto num determinado ângulo se calhar tornava-se mais interessante, então lá vem o desvio e ao invés de estarmos ali a caminhar parece um drone, não é? E a coisa começa a ser vista de cima, sei lá. É curioso porque recordo-me agora da descrição que tu e o Rui Dalmoeda Paiva dão à vossa editora de serem leitores dissidentes, ou seja, falavas de ser contra a biografia mas a genética está lá, não é? De alguma dissidência. Eu diria filiação, não é? Uma pessoa gosta de pertencer a uma família e depois há assim famílias que tu te sentes mais confortável do que outras. Se calhar é isso. Continuando um pouco nesta ideia de enunciado também, eu vi que no texto da apresentação da mostra de alunos finalistas da licenciatura em desenho de comunicação de 2015 e 2016 dizias, e cito, chamam-lhe geração alienada, dizem que são resilientes e que vão passar por dificuldades, mas também que têm tudo de mão beijada, por vezes a política parece-lhes um abismo imenso e desconhecido. Que papel podem os jovens ter na sociedade? Que mudanças exigem? Que lugares ocupam? Ou que responsabilidades podem assumir nesta gestão do pessoal e do coletivo? Por outras palavras, do político. Quais os valores transmitidos por uma educação superior em design e como é que estes podem contribuir ativamente para um entendimento renovado da política? Fim de citação. Neste rescaldo de epidemia, nesta iminência de uma inflação global histórica, e nesta época de estudantes que protestam diariamente face à urgência climática, como respondes hoje a estas tuas questões que eram de há seis anos atrás? Eu acho que vou ter que ir um bocadinho atrás e voltar exatamente a 2015-16. Primeiro, se quer dar algum contexto, o que é que é isto da mostra de alunos finalistas? Nas Belas Artes, este já é um projeto que tem mais de dez anos e no início seguíamos um modelo muito próximo daquilo que é a típica exposição de finalistas, um conjunto de resultados diretamente extraídos da produção académica, determinadas disciplinas, e depois começámos a tentar perceber como é que isto poderia ter interesse também como um diálogo que saia fora daquelas portas, que poderia, de alguma forma, convocar uma comunidade maior dos nossos pares, seja de outras escolas, seja de outros lugares onde a prática se exerce. E começámos a transformar estas mostras em mostras de produção académica, sim, é verdade, de alunos finalistas, mas temática. E neste ano, em particular, a temática foi a política. E começámos precisamente pela palavra, e começámos pela maneira como muitas vezes a acessão direta da palavra é bastante negativa, ou seja, nós tendemos a afastar destes assuntos e lá vêm aquelas coisas de eu não tenho nada a ver com a política, eu sou político ou coisa que o valha, e nós decidimos começar exatamente por retirar a demonização ou então trabalhar com essa demonização da palavra política. E em 2015, que foi quando iniciámos esta temática ligada à política, não tanto à relação do design com a política, mas à palavra e à dimensão política na nossa sociedade, nós vinhamos no rescaldo não da epidemia, mas dos anos da Troika, quer dizer, nem sei se quer era, acho que não era bem no rescaldo, ainda estávamos ali num período não de tanta efevercência, mas ainda era muito quente, não é? Todas as, tudo o que ficou nas nossas vidas por resolver ou preencher à custa da dívida pública. E lembro-me que na altura lemos um artigo do jornalista Paulo Pena no Público que se chamava Os jovens estão a desistir da política e até aqui nada de novo, infelizmente, mas depois tinha assim uma segunda parte que era bastante relevante e a política parece prescindir deles. E o artigo continuava exatamente dizendo, começando por uma coisa de alguma forma um episódio muito simples, quando chegava uma determinada altura na campanha eleitoral em que os políticos queriam mais votos durante as eleições havia sempre alguém que perguntava então e os jovens e se nos direcionássemos e a resposta era quase sempre a mesma não, eles não votam e portanto uma grande parte da campanha e da política eleitoral não passa pelos jovens porque parte-se logo do princípio que eles não querem participar e portanto o voto ali é a questão mais importante e portanto não nos dirigimos sequer a essa grande fatia infelizmente em Portugal não é assim uma grande fatia mas é uma fatia fundamental da sociedade e do nosso futuro enquanto sociedade e ao mesmo tempo quando se andava a tentar à procura de respostas para esta falta de participação política dos jovens não só a legislativa ou eleitoral mas outras eu tinha sempre a sensação que eram sempre as mesmas vozes eram as vozes do costume pronto podemos descrevê-las dentro daquilo que é o mais comum e normativo não é? um homem de meia-idade branco etc e nunca se dava voz aos próprios não é? e eu pensei quer dizer a minha comunidade e a minha audiência é esta geração de que estas pessoas falam então se calhar eu tenho aqui uma grande oportunidade de perceber de facto o que é que se passa de os ouvir não é perceber o que se passa porque isto é muito complexo não se percebe numa sala de aula mas pelo menos ouvi-los ouvir esta geração sobre as questões da política pronto e foi daí que veio todo este tema e começamos precisamente com o enunciado em que os alunos tinham que fazer uma apresentação à turma em forma de discurso político e esse discurso político tinha que de alguma forma ir dando resposta a três questões que era porque é que desistem os jovens da política porque desistiu a política dos jovens partindo deste contraponto do artigo do Paulo Pena e eu desisti da política e tivemos resultados obviamente muito entusiasmantes porque primeiro é uma geração hiperinformada e super consciente das suas posições e portanto esta desistência da política é muito relativa há é uma tentativa de 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 ação política distinta da convencional que obviamente agora a extrema direita se calhar utiliza de uma forma bastante turpada mas há uma consciência política muito forte tudo bem estamos a falar de alunos do ensino superior estamos a falar de alunos de belas artes podemos relativizar tudo isto mas pelo menos foi a minha experiência que se contrapõe bastante ao tal cenário mediático e foi muito bom ouvi-los nesse sentido agora quando fazemos este avanço na história até hoje que é a pergunta que tu me colocas passado seis anos depois eu acho que nos continua a fazer falta o mesmo tipo de desafio o mesmo tipo de exercício que é dar voz dar voz aos jovens ou às gerações mais novas sem paternalismos porque a situação agudizou-se a situação desta geração agudizou-se tremendamente e eu deparo-me com coisas desde coisas muito prosaicas e cotidianas que obviamente têm consequências bastante sérias por exemplo a questão dos alunos deslocados que não moram perto de Lisboa ou perto do Porto ou perto de Coimbra em que os preços estão inflacionados de uma forma incrível e um bem de subsistência um bem básico de subsistência como um quarto torna-se um luxo então o que é que nós fazemos em relação a isto como é que nós lidamos com esta circunstância e que basicamente o que é que nos vai trazer alunos ao ensino público cujas famílias só vivem nestes polos urbanos porque todos os outros que têm que se deslocar não têm maneira de o fazer portanto há aqui um conjunto de zonas de precariedade que se somam depois se quisermos para além da questão do alojamento é ter casa própria que às tantas parece outra excentricidade como ou a questão do trabalho e da empregabilidade não é com condições de trabalho bastante precárias e que portanto condicionam todas as aspirações desta geração são coisas muito sérias que se agudizaram e eu acho que há um agenciamento político destas gerações de facto há é também uma tendência de abafamento de tudo isto nós agora assistimos à ocupação das escolas eu acho que é uma coisa que pelo menos não li ninguém falar sobre este assunto porque é que estes jovens decidiram ocupar escolas públicas porquê? porquê este lugar tão específico? e depois lá vinham outra vez os mesmos do costume cá está a geração mais velha com um certo paternalismo a descredibilizar todas estas ações e de cada vez que alguém tinha a ousadia de passar o microfone para uma destas pessoas que justamente reivindicou por qualquer coisa que nos diz respeito o que nós assistíamos era uma chapada de luva branca ou seja um discurso hiper articulado com propostas muito concretas portanto alguma coisa está errada o que está errada aqui é exatamente isso é não dar espaço para que essa voz tenha uma determinada grau de difusão e de e de contrariedade das vozes paternalistas e mais comuns da nossa esfera pública mediática portanto é urgente são realmente situações de grande urgência e e eu vejo ao contrário do que é dito eu vejo uma geração preparada para isso obviamente também muito desmotivada quem não quem não estaria e sem querer parecer simplista no meio deste discurso e desta urgência de que forma de que forma vocês professores pedem aos alunos para articular estas questões políticas micro-políticas macro-políticas ultra-políticas com aquele que será depois o futuro deles enquanto espera-se designers eu acho que estas posições são posições muito pessoais que cada um tem que ocupar na exata medida da sua vontade não dá para impingir posições políticas aos outros mas dá para trabalhar a nossa consciência política no sentido de perceber que independentemente de como é que ela se forma e de qual é que é o lugar que nós vamos ocupar ela é fundamental enquanto cidadãos e portanto frequentemente nós continuamos com este tipo de enunciados de propostas temáticas que podem ser mais diretos como foi no caso deste ano em relação à dimensão política ou menos diretos por exemplo neste ano nós estamos a trabalhar uma ideia que é que é outro campo de batalha até ideológico que é a questão das identidades e das representatividades dentro de toda a lógica da expressão o pessoal é político como é que como é que cá está a minha posição individual informa a minha experiência individual informa as condições que eu represento e como é que eu posso extrair dessa experiência pessoal informação que seja útil para exatamente tomar maior consciência ou dotar a sociedade de maior consciência sobre essa identidade e representatividade e depois aí sendo isto um campo bastante aberto porque há muitas identidades a serem contestadas neste momento os nossos alunos vão ocupando o lugar que mais lhes interessa não tem que ser necessariamente aquele que lhe corresponde do ponto de vista pessoal mas o tema que neste momento lhe interessa se me disseste quantos destes alunos é que vão ter oportunidade de seguir este tipo de projeto em Portugal poucos mas ainda assim eu acredito que fora de todos aqueles preconceitos de aspirações utópicas que o design pode salvar o mundo não somos profissionais indispensáveis como a epidemia mostrou portanto foi muito bom colocou-nos no nosso lugar não estamos aqui para resolver os problemas do mundo mas temos um conjunto de ferramentas que nos permite comunicar de uma determinada forma e essa consciência social e política eu acho que informa qualquer trabalho que se faça seja ele mais de natureza comercial ou eventualmente com uma dimensão social e política mais estruturante e estruturada é isso eu acho que é importante passar por este lugar da nossa prática sem dizer que só há este caminho possível uma consciência crítica social e política é possível exercer a nossa prática tentando o mais possível fugir nos intervalos da chuva a tudo isto eu tenho dúvidas porque acho que qualquer coisa que nós façamos tem essa dimensão mas ainda assim depois dentro destes graus de cinzento todos o aluno em princípio percebe que também tem essa via para percorrer Falando de política falando de como um designer pode também aventurar-se nesta 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 palavra que é política tu tens também um outro papel que te caracteriza que é o papel de leitora que dizes inclusivamente ter catalisado a criação juntamente com o Rui Dalmeida Paiva a dois dias e edições que atrevo-me a dizer é em si mesmo também um ato de política fala-nos da importância da leitura e de que forma esta pauta a tua atuação enquanto designer professora e editora eu acho que isto liga-se à inicia da nossa conversa dentro desta eu acho que sou uma pessoa relativamente ordeira mas também tenho assim determinadas zonas da minha biografia que tenta fugir à ordem do tempo e portanto eu gosto de ler tu também e a determinada altura comecei a perceber que as minhas leituras estavam a ficar especializadas e onde é que ia a literatura então só se solia sobre coisas que informavam a minha prática de docência se solia sobre coisas sobre o design de comunicação ou sobre alguns aspectos cá está dentro dessa dimensão social e política do design e portanto todo o meu universo de leitura estava a ficar extremamente confinado e eu acho que há dois dias também é um alibi para poder continuar a ser uma leitura de literatura em específico porque me permite fazer isso sem culpa que é uma coisa idiota também que uma pessoa lê porque sim não lê para com isso construir o que quer que seja constrói outras coisas que são invisíveis mas de alguma forma eu acho que também tenho este sentido de responsabilidade às vezes demasiado apurado que me condiciona às vezes até a não pensar nas consequências se calhar precisei deste talibi para continuar uma prática de leitura de literatura e há quem me pergunte muito frequentemente mas porquê que a dois dias não edita coisas de design nós editamos coisas de artes visuais de artes plásticas algumas delas tocam ali as fronteiras do design de comunicação mas não especificamente literatura especializada em design e a minha resposta é sempre essa quer dizer isto é a minha fuga é o meu direito a fuga e dentro desta hipótese que eu tenho de estar outras hipóteses para a especialização a leitura a leitura que eu faço que depois normalmente descamba em publicações da dois dias permite-me ir a outras zonas que o meu dia-a-dia profissional não permitiria pelo menos com a frequência que eu desejo e que preciso e é por isso que eu acho que também é por isso que uma empreitada desta natureza que é obviamente muito particular e até relativamente precária continua não é? tem a ver mais com estas necessidades e o Rui também é um leitor compulsivo pronto isso também ajuda não é? porque falaste há pouco também desta relação que te acompanha até enquanto pesquisa do objeto livro que se quer decretar o fim a cada ciclo e no entanto sabemos que ele está cá para ficar o que é que o que é que te motiva a continuar a fazer livros propriamente ditos e porquê investir neste neste meio investir tempo o dinheiro eu acho que é esse primeiro é esse prazer pela leitura depois é este prazer em dar forma à leitura e perceber que a forma da leitura não é só o livro ou a publicação é também todos os percursos de circulação que se criam até chegar às mãos de um leitor pronto isso é sem dúvida aquilo que me motiva não é? e a editora também apareceu por causa disso não é? porque a determinada altura dentro desta lógica da não especialização eu dou por nós eu e o Rui a fazermos muita coisa que foge a todas estas lógicas portanto às vezes produzimos conteúdo às vezes editamos e fazemos revisão técnica tratamos dos direitos de autor e portanto iniciamos diálogo com um conjunto de pessoas que nos transcendem trabalhamos com outros autores entramos em regimes de diálogo com outras lógicas e com outras personalidades e etc depois há a parte do desenho ou da direção artística da forma a produção gráfica e portanto lá entra as questões dos orçamentos e da viabilidade de produção gráfica de um livro mas depois vão as coisas mais prosaicas depois o livro vai ter que ser distribuído então temos que contactar os livreiros temos que manter essa relação temos que alimentar temos que reconhecer que aquilo é um papel fundamental o ser livreiro hoje são as tais profissões em extinção infelizmente quando encontramos um bom livreiro agradecemos-lhe piamente portanto manter essas relações com os livreiros gerir o estoque armazém fazer contabilidade porque é isso por mais que não seja o nosso percurso profissional as pessoas precisam de faturas dos livros que compram e portanto toda até chegar às lógicas de recepção de crítica qual é a importância de uma crítica de um determinado livro como é que isso se divulga como é que se comunica até às questões do arquivo porque é que determinados livros são valorizados e são arquivados porque é que há determinadas instituições que nos pedem para arquivar a nossa produção tudo isto são fronteiras que eu não pensaria ocupar e hoje agradeço muito que as ocupo não que tenha respostas muito diferentivas sobre elas isso também me motiva a fazer livro continuar a manter todas estas frentes ativas para exatamente conseguir olhar para um objeto de design que é para onde o nosso olho está mais treinado e conseguir descodificá-lo nas suas várias dimensões e essa descodificação às vezes vai buscar coisas à produção de conteúdos ao início da linha de montagem mas também vai buscar coisas ao final a receção a crítica a validação do objeto isso é a parte que me motiva mais é perceber que isto é uma coisa complexa e por ser é complexo e simples ao mesmo tempo é isso que é mesmo e o livro é isso por isso é que ele nunca é superado a determinada altura na minha investigação de doutoramento eu tentei perceber exatamente que sobreposições eram estas entre a edição e o design e eu dediquei um capítulo só às várias histórias de renascimento da morte do livro porque isto está cá desde sempre nós temos a sensação que está bem foi quando apareceu o digital e a internet não quer dizer aparecia a rádio lá vinha uma crise no livro aparecia a televisão lá vinha uma crise do livro isto só para falar das crises que nos estão mais próximas portanto é muito fácil encontrar momentos em que o livro sofreu uma crise e o pressuposto era sempre o mesmo o livro vai acabar a determinada altura já não tinha paciência para esta discussão portanto acho que felizmente hoje em dia já ultrapassámos sabemos que é uma produção complexa árdua são são empreitadas sensíveis mas ainda assim nada supera esta coisa não é? de podermos escutar uma voz de há séculos atrás e de outras culturas e falavas há pouco dos livreiros e da raridade que é atualmente encontrar um bom livreiro e eu pego aqui numa descrição ou numa frase que vocês colocam na descrição da Dois Dias que diz que a Dois Dias faz da pequena escala a escala certa vivemos atualmente neste contexto perverso de startups que sonham ser unicórnios aqui em Lisboa e de multinacionais que monopolizam o mercado editorial e forçam o encerramento de pequenas editoras e pequenas librarias explica-nos de que forma a pequena escala é para vocês a escala certa olha primeiro que tudo assim eu à parte se calhar vou ofender alguém mas eu adoro quando na televisão aparecem aquelas figuras muito ligadas à economia com calças beijos e gravatas a falar de unicórnios tenho assim tenho um prazer assim muito particular parece pronto parece que de repente toda aquela seriedade se desmonta pronto à parte fechada sobre a pergunta que tu que tu colocaste a Dois Dias é uma empreitada pronto isto é uma coisa que convém dizer é um privilégio que nem todas as empreitadas editoriais vivem e eu sei acho que temos consciência disso ainda deveríamos ter mais ou seja nem eu nem o Rui precisamos do proveito financeiro da Dois Dias para pagar contas pronto cada um de nós é professor e portanto em grande medida é daí que vem a sua subsistência e sabemos que a partir do momento em que alguém decide tornar da empreitada editorial a sua profissão ou o seu meio de subsistência as coisas mudam muito de figura portanto nós conseguimos pregar esta moral porque vimos desse lugar pronto e é importante dizê-lo por outro lado obviamente que no início do projeto eu pessoalmente sempre desejei produzir mais nós produzimos cerca de dois três livros por ano este ano publicámos quatro e foi um fartote nem sabemos como é que o fizemos portanto é uma produção mesmo de micro escala e ao início eu ficava um pouco frustrada com isso porque o tempo era muito lento depois comecei a perceber que ao contrário em vez de ficar frustrada com isso devia valorizar exatamente este luxo de nos dias que correm nós podermos exatamente fazer uma produção que é lenta e de perceber quais é que são as vantagens dessa velocidade tão específica e tão lenta e encontrei-se uma expressão do Deleuze e do Gattari para uma académica é muito importante é a primeira vez que eu digo um nome assim destes de peso mas a expressão deles é tornar-se menor ou seja a determinada altura no Mil Planaltos num livro que eles escreveram sobre o Kafka eles utilizam esta expressão tornar-se menor e eu gostei particularmente dela porque já não era só uma circunstância qualquer coisa que se define pelo percurso mas um agenciamento é uma vontade é encontrar as estratégias para se tornar menor isto dentro do mundo que cá está define progresso como uma lógica de crescimento etc face a outro tipo de narrativas como as de decrescimento eu acho que se ajusta bastante bem àquilo que nós conseguimos fazer e ao que retiramos disso da tal escala menor porque obviamente fruto dessa escala menor fruto de não ser o nosso meio de subsistência não há nenhum honorário que nós tiremos da dois dias portanto tudo tudo que se retira da venda dos livros é para investir na produção seguinte e isso foi assim uma regra que nós estabelecemos desde o princípio porque nos permite exatamente isto não fazer cedências as cedências que são completamente naturais para quem vive disto temos que produzir mais temos que produzir coisas de determinados autores porque sabemos que isto é um investimento garantido isto já nem sequer falando das grandes empreitadas editoriais e dos grandes conglomerados isto está às vezes até mesmo nas pequenas editoras e eu cumpri a mãe quando se tem que tirar um ordenado de uma atividade tão frágil como esta hoje em dia estas cedências aparecem e felizmente nós encontramos assim uma economia da edição que nos permite sei lá a determinada altura como estamos a fazer agora não ter pressa nenhuma de publicar o próximo livro então agora interessa nos ler está bem vamos ler e ficarmos assim não sabemos exatamente se vamos publicar para o próximo ano ou daqui a dois anos e isso não ser um problema obviamente que isto é um privilégio não vale a pena pintá-lo de outra forma A escala neste sentido é também uma escala de distribuição menor no entanto a escala de contactos esta rede que se que se cria de autores de pessoas que talvez até nem intencionavam ser autores de base mas que veem esta oportunidade imagino que também seja extremamente enriquecedor para vocês poder dar esta É isto são a edição é um meio de conversação não é? Tu é impressionante porque obviamente que a relação mais natural é essa que tu falas do editor-autor e essa é extremamente valiosa quando os processos correm bem quando correm mal é mesmo muito valiosa mas há outro tipo de conversações que se estabelecem até com os mortos ou que se estabelecem com os descendentes dos mortos que às vezes ainda são como nós trabalhamos determinados autores que normalmente também não são agenciados em grande escala a conversa que nós temos por exemplo para chegar aos direitos de edição são coisas altamente curiosas porque estás às tantas a falar com o filho ou estás às tantas a falar com a sobrinha que é altamente que tem um afeto incrível por aquele autor e de repente tu ficas ali com uma dimensão para além do texto portanto eu acho que para mim tem sido bastante enriquecedor e depois cá estava em todos os outros personagens e todas as outras conversações os livreiros com os distribuidores de livros mesmo aquelas coisas que às vezes são mesmo muito frias e são quer dizer são económicas são de ordem pragmática acho que tu consegues sempre criar conversas interessantes tendo o livro por alibi mas pronto temos tido essa sorte eu acho que as pessoas também a partir dos livros gostam de conversar connosco e nós deixamos-nos ir nós estamos quase estamos quase a terminar mas e já falámos já falámos desta questão de motivação deste de uma certa paixão por aquilo que se faz mas queria-te pedir para dizeres uma última palavra também de motivação para para os teus alunos para aqueles que serão teus alunos para aqueles que foram teus alunos olha sim eu acho que é mesmo importante nós encontrarmos estes lugares porque tendencialmente às vezes é isso pomos o dedo na ferida e gostamos de escarafunchar e há coisas tão tão boas também não é? e e tem que se encontrar estas energias de alguma forma percebermos que estamos a ocupar um lugar muito especial e eu acho que na nossa prática nós estamos a ocupar um momento muito particular e muito desafiante e eu adoraria ser aluna de design neste momento acho que é está a milhas do lugar onde eu me encontrava para tentar exatamente chegar a determinados discursos com a pluralidade com que hoje existem e a facilidade com que tu obviamente também consegues reconhecer as práticas de outras culturas hoje em dia há muito essa preocupação de tentar perceber que aquilo que moldou a nossa prática é muito centrado numa visão eurocêntrica então vamos tentar perceber como é que é essa visão de outras culturas isto é assim de uma riqueza incrível e portanto eu invejo muito quem se propõe agora a estudar design porque adoraria estar no seu lugar mesmo por muito que estes desafios também sejam como adição de complexidade mas eu acho que aqui a complexidade é bastante produtiva porque tu depois à medida que vais percebendo qual é o lugar que queres ocupar tens uma margem de manobra imensa e muito mais interessante acho eu concordo também adoraria voltar a ser estudante design pois é isso vamos lá doutoramento pós-doutoramento o que seja sim olha isso outras coisas muito obrigada Sofia Sofia será próxima a conduzir uma entrevista com a sua convidada e até lá muito obrigada e até lá Obrigado.